O Luiz Henrique e a Sandra comemoram a chegada da pequena Luiz e agradecem especialmente o Corpo de Bombeiros de Santa Cruz. Como é que foi essa experiência de vida para vocês? Quer começar? Foi uma experiência muito boa. Eu nunca imaginava ter um filho assim, mas foi tão legal e um pouco assustador, que foi meio precoce, mas muita felicidade. Como é que foi o atendimento dos bombeiros contigo, Sandra? Ótimo. São realmente os anjos da vida. Sem eles, naquela noite ali, não sei o que seria de mim. Por isso que eu logo me lembrei deles. Pensei, vou ligar, porque eles vão me ajudar. E como é que está sendo a experiência de ser mãe e pai de primeira viagem? Para mim está muito bom. Muito querida, bem calminha, bem faminta. E esse Natal vai ser então especial para a família de vocês? Com certeza. Com certeza. O que é muito bom que é isso. Obrigado.